Ajudar palavras, não é? Essa é a minha profissão, essa estranha profissão de grafar palavras com o vento e devolvê-las ao vento. É com a alegria de sempre e com uma emoção ainda maior que eu aceito esse desafio de contar um pouco mais, duas ou três coisas. Eu sei desse homem levantado, desse músico impressionante, desse sujeito ainda mais impressionante como quem eu já tive a chance de cruzar em vários lugares do mundo. Inclusive na própria Europa Preta, em Paris, no Rio de Janeiro, sim, é o maior centro do mundo, não é? E faz muito sentido que tenha nascido o Preto, que é a cidade que traz a criação cosmopolita. Esse estado que muitas vezes é visto apenas por seu apego às tradições. Mas, em Minas Gerais, é também o lugar da experimentação, é um lugar que já nasce... É um lugar que não tem infância, no sentido de que já nasce gente grande, com uma cultura como a do Barroco, que instaura um dos pilares da ideia de nacionalidade brasileira. Com uma informação internacional circulando desde o início, com os africanos de várias etnias dando a régua e o compasso, literalmente, né? Dos arquitetos até os pedreiros, os músicos todos. E, Djalma, beberia nessa área, a primeira, e saberia transformá-la junto com José Pereira, junto com os cínculos das igrejas de Ouro Preto, e na travessia, que não era ainda uma travessia da igreja de Ouro Preto para o horizonte, não tanto no sentido da distância geográfica, mas não significava para ele o encontro com uma realidade nova, que era a do jazz, ele meninamente trocando jazz aqui com os músicos que já se notificavam na final da década de 1950. E a hora de preparar o salto para a grande aventura que viveria junto com seus companheiros de geração na Bahia, da virada dos anos de 1950 para 60, quando um reitor visionário, o Edgar Santos, entendeu que a Bahia, já tendo perdido dois bondes da história, não poderia perder o terceiro, porque tinha uma geração de meninos e meninas que frequentavam o campus da Universidade Federal da Bahia, e que precisava se cercar das melhores informações, da informação mais qualificada. quando ele convida então a arquiteta italiana Lina Mopati, os músicos suíços Ernest Bidner e Anton Walter Zietach, o Agostinho da Silva, os músicos portugueses fugindo da ditadura samazarista, toda essa gente vai para Salvador e tem como alunos, ninguém menos que Caetano Beloso, Rogério Duarte, Glauber Rocha, a grande invenção, a grande revolução cultural dos anos de 1960, começou a ser gestada ali por obra e graça desse, como eu disse, reitor visionário, que dá um sentido de vanguarda para lá. E Djalma estava lá, Djalma estudava eletrônica aqui em Belo Horizonte e fazia música, a irmã dele já estava lá no seminário de música da Bahia, ele vai para lá e passa a ter uma atuação que transcende esse âmbito da cultura popular, transcende não um sentido de negá-la, mas de chegar com essa informação e de adicionar a ela aquilo para que ele já estava qualificado por conhecer eletrônica. Então, um dos primeiros momentos de exibição pública da música eletrônica no Brasil sai das mãos desse homem, porque nos laboratórios, a música feita em um laboratório, tinha muitos músicos competentes, obviamente, mas com conhecimento de eletrônica, quase ninguém, ou ninguém praticamente, além dele. Então, o encontro histórico dos baianos que fariam anos depois do Trococanismo, no show nosso, por exemplo, de 1964, tem lá uma faixa em meio às primeiras canções de Caritano, Gil, Tom Zé, tem lá uma faixa chamada Bossa 2000 DC, que é a primeira obra, talvez no mundo, Djalma, feita para gravador, gravador de rolo, uma peça eletrônica, feita como ele lembra a Gilete, quem conhece agora a possibilidade infinita do computador não sabe que ela fica cortando aquelas fitas, cortando e colando, então ele mostra aquilo com o gravador e tocando bateria ao mesmo tempo. Então, esse DC é tanto depois de Cristo como é, Djalma, morrendo também. Então, ele escreveu seu nome, não só na história da música popular brasileira, o que já não seria pouca coisa, mas também no destornamento que a música eletrônica teve no Brasil. E isso passou a ser uma característica dele, ele vai, ao longo dos anos, desenvolvendo outras qualidades, outras competências, como a de pesquisador, porque ele se radica na Bahia e sob as bênçãos de Walter Smentach, de Wiesbauer, desses músicos todos, Korreuter, o alemão Hans-Biochkin Korreuter, ele desenvolve também todo um trabalho de, já é um compositor, é um regente. Não se luta sobre essa aparente simplicidade, tem uma personalidade artística complexa, mas que tem por maior qualidade, eu entendo, a capacidade de amalgamar tudo isso e devolver tudo sobre a forma do que ele chama de música espontânea. Mas não se luta, não é nada espontânea não. Espontânea é o modo como nossa sensibilidade fica preparada para recebê-lo. Então eu vou me alongar muito, a obra dele, ainda que precise ser melhor conhecida, ela está, ela é incontrável, já está longe de viver aquele obscurantismo a que muitos inventores no Brasil, na cultura brasileira, são relegados, já está não só vivo, festejando aqui os seus 70 anos, que completou em novembro do ano passado, e se continuou festejando, e muito pão no balaio ainda, e eu só posso mais uma vez cumprimentá-lo com a alegria que marca sempre que ele encontre por ele, sabendo, sabendo agora, meu conterrâneo. Obrigado, tchau. Você vê que o rapaz é poeta mesmo, né? Fala bonito. Fala, não fala? Fala bonito. Fala bonito. Jogando palavras ao vento, né? Joga palavras em nosso coração no mar. Olá, Marquinhos. Bola é sua. Tem microfone aí? Você vai falar de lá? Boa tarde a todos e todas. Uma homenagem à Djalma Corrêa. Tchau. 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 Tchau.